Em 17 segundos, tudo pode mudar. Você acredita nessa possibilidade? Nesse vídeo, você vai entender três formas de atrair qualquer coisa em sua vida em apenas 17 segundos, usando a lei da atração. Os Abram explicam que um pensamento chega a um ponto de combustão em 17 segundos. Em outras palavras, 17 segundos é o tempo perfeito para um pensamento criar uma vibração, capaz de atrair outro pensamento na mesma sintonia, e assim este se torna mais poderoso. Quando completar outros 17 segundos, você estará a 34 segundos emanando uma vibração na mesma frequência, o que evolui para outro pensamento e um poder ainda maior. Depois de mais de 17 segundos, você vai chegar em 51 segundos, e se mantiver pensando por mais de 17 segundos, chegará a 68 segundos, que é o momento exato da atração. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e antes de prosseguir, é importante que você ajude com a divulgação deste vídeo, para que este conteúdo chegue a muito mais pessoas. E para isso, basta você clicar no like, deixar o seu gostei. Se você gosta de vídeos como este, com esta temática, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, para você ser avisado, sempre que a gente postar um novo conteúdo por aqui. Antes de qualquer coisa, é preciso relembrarmos a você, que tudo é energia. Este ponto é essencial de ser entendido, para que você possa praticar o que vamos ensinar aqui. Muita gente acha que apenas algumas coisas são feitas de energia e outras não, mas não existe separação neste universo. Tudo o que você quer é energia, incluindo os seus próprios pensamentos. Seus pensamentos estão vibrando em uma frequência de luz visível, que está além do que os seus sentidos estão condicionados a perceber. Mesmo que você não perceba, tudo continua sendo energia. É um padrão de frequência. A ciência nos diz que a energia nunca foi criada ou destruída, e a Bíblia diz que a criação está terminada. Portanto, se a energia nunca foi criada ou destruída, onde está toda a energia? Ela existe em uma dimensão não física, que pode ser vista usando aparelhos potentes, como poderosos microscópios. A Bíblia diz que a criação acabou e em sete dias Deus descansou. O conceito da ciência de que a energia foi criada e que não há como ser encerrada, e o conceito da Bíblia de que Deus tudo criou e depois descansou, tudo quer dizer a mesma coisa. Com base neste entendimento de que tem energia de sobra em você, ao seu redor, para manifestar o que você precisa, que apresentamos a primeira forma de atrair qualquer coisa em 17 segundos. Basicamente, você deve começar a ver a si mesmo, seus pensamentos e tudo o que você deseja como pura energia. Quando você entende que em 17 segundos de um pensamento focado, nada mais é do que 17 segundos de emissão de uma energia, você não vai duvidar da possibilidade de manifestar um desejo nesse período de tempo. A segunda forma é através das palavras. Afinal, as palavras que você emite são também energia pura. Você deve afirmar o que deseja, evocando a energia e a emoção do que deseja. Por exemplo, digamos que você queira atrair dinheiro rapidamente para a sua vida. Então, você pode dizer em voz alta algo como A riqueza de Deus flui para mim em avalanches de abundância. Eu estou atraindo o dinheiro de uma fonte infinita. Prosperidade vem para mim todos os dias, de todas as formas. Todas as minhas necessidades são preenchidas pela inteligência infinita, que é Deus. Eu sou o imã de riqueza. E uma afirmação como essa dura em torno de 17 segundos. Qualquer um que disser estas palavras com entusiasmo, com vontade, vai sentir uma emoção dentro de si. E ao sentir essa emoção, estará emitindo uma energia de abundância, que pela lei da atração, vai te conectar a algo na mesma sintonia. Se as palavras que você expressa são de riqueza, é riqueza que você estará atraindo. Por outro lado, toda reclamação, todo desespero sobre falta de dinheiro, sobre ser miserável, sobre pobreza, tudo isso em 17 segundos, estará atraindo algo equivalente para a sua vida. Por isso que quem diz que não tem sorte, continua a ser azarado. Já quem diz que tem sorte e acredita nisso, realmente a sorte é sorrir para essa pessoa. Por que falamos que quem disser esta afirmação por 17 segundos vai sentir uma emoção? O que é uma emoção? Uma emoção nada mais é do que energia em movimento, energia em ação. Portanto, a emoção que você evoca por sua própria vontade, essa é a sua vibração. As pessoas perguntam, mas como eu posso mudar a minha energia? Você tem que mudar primeiro as suas emoções para mudar a sua energia. Porque as suas emoções são energia. Essa é a sua energia. O seu estado emocional cria a sua vibração. E seus pensamentos afetam o seu estado emocional. Entende como tudo está conectado? Você tem que pensar em termos de vibração e frequência. Albert Einstein disse que tudo o que você precisa fazer é combinar e manter a frequência do que deseja e você pode conseguir. O que é frequência? É energia. O que é energia? Energia é emoção. Portanto, o que você deve fazer é escolher uma afirmação simples, baseada no que você deseja, e repeti-la em ciclos de 17 segundos, até entrar na sintonia com as palavras. Muitas pessoas pensam que atrair e criar energia é simplesmente dizer afirmações, mas não corresponder à energia. Se você precisa que o mundo exterior lhe dê o que você deseja para você então mudar o seu estado emocional, você estará reagindo ao mundo. Em outras palavras, você não deve esperar o dinheiro chegar ou o seu ex-namorado voltar para você se sentir feliz. Você tem que criar formas de ativar essa felicidade como se o que deseja já existisse, para que assim a lei da atração entenda a sua frequência e traga o que deseja na realidade física. Em 17 segundos de um pensamento concentrado, ou na repetição de uma afirmação que gere emoção, você está criando essa felicidade mental que vai gerar o resultado desejado. Escolha uma afirmação de riqueza ou de amor e repita por 17 segundos em voz alta com emoção. E pode ser necessário fazer algumas vezes até você começar a subir na escala vibracional e emitir uma emoção genuína. Por que eu repito afirmações por 17 segundos ou 10 minutos ou 30 minutos e eu não consigo sentir a emoção? Por conta do seu subconsciente. Os psicólogos nos dizem que a mente subconsciente controla 95% da nossa vida. Isso significa que 95% do seu dinheiro, do seu amor, da sua saúde, da sua felicidade, da sua carreira, tudo vem da sua infância. Desde os primeiros anos da sua vida, você foi programado a ter ou não ter. Por isso é mais fácil para um rico se manter rico do que um pobre conseguir enriquecer. Porque está na mente subconsciente, através de lembranças positivas ou negativas, através das crenças que podem ser limitantes ou ilimitantes. Mas você pode reprogramar essa parte da sua mente. Não se desespere. Nós temos um treinamento mental chamado método alfa no qual você vai aprender a reprogramar as suas crenças através de áudios para você ouvir de manhã, de noite ou enquanto dorme. Saiba mais sobre o método alfa o nosso curso da Lei da Atração clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E por fim, a terceira forma de atrair qualquer coisa em 17 segundos é através da sua imaginação. Entenda que quando dizemos atrair em 17 segundos, até aqui estamos te ensinando a mudar a sua energia para a frequência daquilo que você quer. E você sabe que aquilo que você emite vibracionalmente é respondido pelo universo imediatamente. Para chegar à sua mão, você precisa manter essa emoção e permitir. Por isso, a imaginação é uma forma poderosa de manter essa vibração. Se nós pedíssemos agora para você pensar em como é o seu banheiro? Como é o seu quarto? Ou qual é o seu livro preferido? Você percebeu que conforme falávamos, as imagens destas coisas vieram imediatamente à sua mente? Agora, se pedíssemos para você pensar no seu futuro, possivelmente uma imagem escura veio em seguida à sua mente e você, na verdade, começou a pensar sobre... a imaginar. É aqui o grande erro das pessoas. Para ter algo em sua mão, você precisa ter a imagem clara em sua mente. Se é um futuro de dinheiro, se é um futuro de amor, de saúde ou de felicidade, você precisa colocar essas imagens em sua mente. Para que assim que pense no futuro, o seu cérebro identifique imediatamente e não fique perdido. Quando falamos de futuro, outras pessoas vão dizer eu só sei que eu não quero mais ser pobre no meu futuro. A maioria das pessoas simplesmente imagina o que não quer continuamente. Tudo é duas coisas. O que você quer e a ausência do que você deseja. Você pode querer dinheiro, mas sempre se concentra na pobreza. Você quer ter um relacionamento feliz com uma pessoa específica, mas se concentra na traição, no medo da pessoa perder o interesse em você. Tudo é baseado no medo de não ter e quando você se concentra no medo, é o medo que você está atraindo através da lei da atração. Tudo o que você quer e a ausência do que quer é criado em sua mente por meio da sua imaginação. As imagens que você tem guardadas são criações da sua imaginação. A imaginação é a mente de Deus manifestada em uma forma física. Sua mente trabalha em imagens e as imagens que você detém predominantemente são impressas na mente subconsciente e depois se expressam em sua vida física. As imagens que você guarda na mente e emite sentimento quando as vê são a prévia do que irá se expressar na realidade física. Quando você gasta 17 segundos da sua vida pensando no que não quer, ou seja, você ativa a sua energia mental, já que tudo é energia e foco, ativa então a sua imaginação. As pessoas pensam nos piores cenários. Elas pensam que não querem ser demitidas, que não querem ser traídas, que não querem ficar doentes, que não querem se endividar e um filme vai sendo produzido em 17 segundos e depois mais 17 segundos e quando completam-se 68 segundos, o pedido foi feito, foi entregue ao universo. E não há nada para a lei da atração fazer a não ser devolver para você através de experiências negativas. Se você honestamente começa a acreditar que tudo é energia e tudo o que você quer já existe, já foi criado, que seus pensamentos e emoções vão criar a sua vibração pessoal, milagres então vão começar a surgir em sua vida. Se você realmente acredita que é um ser divino, que você é energia pura e quando te colocou nesse mundo, Deus te muniu com as habilidades de pensar, sentir e imaginar. E isso não foi por acaso, foi simplesmente para você ter o poder de criar algo chamado vibração, que pela lei da atração vai sempre trazer para a sua vida a essência da sua vibração através de coisas físicas de acontecimentos, quando você se der conta disso, você terá dominado o jogo da vida. Qual é a imagem daquilo que você quer? Use a sua imaginação para ver-se nessa cena com essa coisa. Feche os seus olhos e mantenha a sua imaginação rodando um filme no qual você aparece sendo, tendo, vivendo o que quer. Segure essa imagem por 17 segundos e a energia vai começar a ativar a lei da atração. Mantenha por mais 17 segundos e o foguete estará quase sendo lançado. Quer ampliar ainda mais o poder dos 17 segundos? Fale em voz alta uma afirmação que representa bem o que deseja, como se existisse aqui e agora e a emoção será ativada. E mantenha isso por 17 segundos. Em 68 segundos o foguete do seu desejo poderoso será lançado ao universo e a partir deste ponto é só deixar acontecer sem medos, sem dúvidas, sem preocupações. Lembre sempre, a partir de hoje, que você é pura energia e que Deus te trouxe aqui e com a habilidade de manifestar qualquer coisa. Em 17 segundos você ativa o seu desejo. Seja consciente de que você é pura energia. Seja abrindo a sua boca e dizendo por meio de afirmações o que você quer ao ponto de sentir emoção positiva. E então feche os seus olhos e veja a cena do seu desejo acontecendo, você vivendo o que pediu. 17 mais 17 mais 17 mais 17 e você estará em 68 segundos enviando o seu pedido ao universo e para o universo o seu desejo é sempre uma ordem. põe em prática e você verá a mágica acontecer. que você vai ficar em skyper a mágica acontecer. Legenda Adriana Zanotto